Olá, Irmandade Games aqui, quem fala? Eu sou o Joey Boniel E sejam todos bem-vindos hoje a mais um vídeo aqui no canal Uma dicasinha básica aqui do Resident Evil Village Como pegar a máscara do prazer e matar a segunda filha da Lady Dimitrescu Bom, na última dica a gente pegou a máscara da alegria Se você ainda não viu, dá uma conferida no vídeo lá como pegar a máscara da alegria Que foi bem difícil, agora a máscara do prazer é um pouco mais fácil Provavelmente você está aqui no Porto Seguro do Castelo, que é a loja do Duque Então vamos lá, vamos atrás da máscara do prazer A gente vai sair aqui na porta e subir as escadas A gente está com a chave da Lady Dimitrescu, então a gente consegue abrir uma porta que ficou fechada lá em cima Vamos até lá Vou tentar passar correndo Vamos brincar mais um pouco Simples, a gente já pega a máscara, máscara do prazer Só que tem um porém, a porta fecha quando a gente pega a máscara Não dá pra sair, aí deu ruim O que a gente vai fazer? A gente vai atravessar essa chaminé aqui Atravessar por debaixo Pegar os itens E aqui a dica, a gente vai enfrentar a segunda filha da Lady Dimitrescu lá em cima A dica aqui, a gente abre o inventário Pega essa bomba de tubo Coloca ela no atalho Beleza Coloca ela no atalho Então ela está aqui no meu atalho 4 A gente vai usar ela, mas por enquanto eu vou com a faca que tem uma caixa pra quebrar antes Chegando aqui em cima Ela vai aparecer A gente pega os itens aqui Quebra a caixa E arrasta Arrasta aqui a escrivania Depois pega a bomba e joga nessa parede trincada aqui A bomba vai explodir lá Agora é só pegar a 12 E matar ela Seu maldito Dá na cara Seu corpo Você vai ver Quase Aí errei o tiro, velho Foge Quando derral o tiro, foge Beleza Não me irrite Vai filha, morre Vem pro vento, vem Ah, não acredito que eu tomei outro dano Pronto, acho que ela já era Já era, tá congelando Ok Tive um pouco de dificuldade de matar ela Mas tudo bem, a gente conseguiu Assim que matar ela, a gente pega o dorso Isso aqui vale dinheiro lá com o duque Pega mais bombas aqui Pega a garzua E notem que a passagem está trancada, né? Não dá pra sair Só que Tem aqui, ó O crânio de animal fixado Peguem ele Pegou o crânio A passagem abre de novo Beleza A gente vai descer De onde a gente veio E a gente vai pôr o crânio aqui no lugar da máscara Porém A gente precisa abrir o inventário antes Pegar o crânio E examinar ele A gente vai desafixar essa madeira que está atrás dele Boa Agora ele encaixa certinho aqui Só colocar o crânio E a porta abre de novo Pra gente poder voltar lá pro duque A gente vai sair Cuidado que a grandona está ali Acabei de avistar uma joia Não tinha visto ela antes Já vou pegar Boa Recarrega Agora a gente vai descer lá pro duque Onde é o nosso porto seguro Ela já me viu Vamos correr Beleza, escapamos Tranquilo Estamos de volta aqui no duque Com a máscara do prazer Vamos salvar o jogo E é isso galera O vídeo de hoje foi curtinho Simples Segunda máscara Mamão com açúcar Matar a segunda filha da Lady Dimitrescu Mamão com açúcar Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal do Boniel E aguardem mais vídeos de Resident Evil Village Fui